Morro do Fogo chegando, a grande Romaria, a grande festa esperada por muitos durante o ano todo. Está chegando, próxima semana, sexta, sábado e domingo, se eu não me engano, mas os dias fortes mesmo, são sábado e domingo, dia da missa. E o pessoal tá um lenga-lenga aí. Qual atração vai ser? Quem vai tocar? Vou falar pra você. O que menos importa na festa do morro são as atrações. Sei que vai ter muitas atrações lá, acredito que vai ter atração de peso, mas isso, a pessoa que vai pra festa do morro, o que menos liga é com a atração. O que ele quer saber é tomar poeira, beber pinga e comer ovo, como já diz aí na música de Lando Ramos. Então, prepara sua barraca, prepara sua mochila, seu litro de pinga, a linguiça e vamos para o morro!